A volta às aulas presenciais dos cursos livres foi anunciada pelo governo do estado no avanço de mais uma etapa do plano de convivência da Covid-19 em Pernambuco A modalidade abrange cursos técnicos de idiomas e de qualificação profissional A princípio, os centros educacionais vão comportar apenas 25% da capacidade total de alunos Essa faculdade que oferece cursos de idiomas e fica no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife se adequou às recomendações de prevenção No primeiro momento nós fizemos a organização da estrutura física das nossas unidades organizando os nossos espaços, considerando o distanciamento Também foram providenciados todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs Fizemos a capacitação de todos os nossos colaboradores Então os nossos alunos ao retornarem para a sala de aula também serão capacitados Alguns inclusive já estão sendo capacitados de forma remota para esse retorno As pessoas que chegam ao local precisam desinfectar os calçados no tapete sanitizante Logo depois, uma funcionária mede a temperatura corporal e coloca álcool nas mãos Para chamar o elevador, teclado protegido e utilizado apenas por outro funcionário No chão dos corredores e do próprio elevador, sinalizações que indicam a distância permitida entre as pessoas E nas salas de aula, cadeiras separadas por no mínimo 1,5m de distância e mais álcool para desinfecção O centro educacional tem quase 10 mil alunos espalhados em 7 unidades em todo o estado Aqui na unidade Recife, são quase 4 mil que participam dos cursos livres A partir da próxima segunda-feira, apenas os alunos acima dos 18 anos vão poder participar das aulas presenciais Seguindo os protocolos do governo de Pernambuco Segundo o diretor de educação profissional da unidade, as aulas remotas iniciadas em abril Ainda vão ser disponibilizadas aos demais alunos Considerando que a partir da próxima segunda-feira nós só temos como atender 25% da nossa capacidade de ocupação Até que cheguemos ao atendimento de 100% da nossa capacidade Nós daremos continuidade a esse atendimento de forma remota E então utilizaremos a metodologia híbrida, do ensino híbrido De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes No dia 8 de setembro, 100% dos alunos vão ser atendidos de forma presencial E então utilizaremos a metodologia híbrida, do ensino híbrido